Olá, galera! Para quem não me conhece, sou Nani Ribeiro, do canal de lendas, histórias e aventuras. Olha a Praia do Recreio como está hoje. Ainda estamos em pandemia, estou vacinada da primeira dose. A Pedra do Pontal, eu fiz um vídeo esses dias falando que não estava dando para fazer trilha, porque a ponte de areia tinha caído, por causa que a maré estava muito alta. Mas mesmo assim, as pessoas estão subindo já, fazendo trilha. Melhorou bastante. Olha isso, galera! Imagina isso aqui no verão, hein? Imagina isso no verão, galera! Olha! Lotado! Olha lá embaixo, gente! Igual formiga, a parte lá do Recreio, gente! Agora vou aqui na Praia da Macumba. Olha, galera! Galera vindo para a praia, um se cuidando, o outro não. Gente, eu não estou em aglomeração, tá? Estou passando aqui na Orla, Domingão, entendeu? Vou passear um pouquinho. PH está aqui, menos o Fábio Jordan. Olha isso, gente! Praia lotada! Imagina isso no verão, galera! Aí, galera, eu sempre trazendo novidade para vocês. Mais um zoomzinho, ó. Pedra do Pontal, as pessoas estão subindo já. Já está dando para subir, hein, Trilheiros? Lotadão! O que está passando? E aí, galera? É, galera, a praia é muito lotada e o sol está bem quente, viu? Aqui está fazendo muito sol durante o dia. Chega a noite, a tarde, duas, três horas, já começa a esfriar. Não sei hoje, né? Está muito, ó. Isso aqui é a Orla, gente. A Orla é lotada, ó. Galera, olha isso! Olha lá até a Praia do Secreto. Olha isso tudo lá, gente! Lotadão! Lotadão! Dia 25 de julho, domingo, 5 horas, praia no recreio, sol fluindo. Estou indo para casa. Galera, não esqueçam do meu joinha, da minha curtida. Quem não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Dá um tchau, PH! Tá de palhaçada. Tchau, beijo, gente! Encerrando aqui, Caçadores de Lendas, Histórias e Aventuras. Beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo!